Olá, nerdinhos e a todos fãs de jogos, aqui é o Ogro, estou trazendo para vocês 4 pontos que eu não aprecio no Call of Duty Warzone, que tem sido um jogo febre na Twitch nas últimas semanas. O primeiro deles é que os carros estão muito roubados, estão overpowered. São, sem dúvidas, fortalezas ambulantes. A blindagem do carro, a parte de metal, está absorvendo muito dano. Você praticamente não consegue explodir um carro com metralhadora, você depende de dano explosivo, como granadas e lança-mísseis, que são limitados no jogo. E você não toma dano quando você pula do carro em alta velocidade, você, batendo o carro, capotando o carro, raramente consegue explodir o próprio veículo. Enfim, atualmente é uma mecânica que não é tão benéfica ao jogo. Nós vemos aí, muitas vezes, squads utilizando dois, três veículos e fazendo o famoso road rash ali, fazendo aquela bagunça, tentando avançar para cima de outros squads e conseguindo kills de maneira fácil. Porque, muitas vezes, por conta do meta do jogo se revolver em volta de sniper e rifle de assalto, você simplesmente não tem recursos contra esses carros. Às vezes, você consegue abater o motorista com um belo tiro através do para-brisa, mas isso é raro. Então, os carros estão me pistolando um pouquinho nesse jogo. Uma outra coisa que tem me desagradado muito no Call of Duty Warzone é a impossibilidade de você desbloquear ou utilizar qualquer retículo que você quiser. Você está usando uma mira holográfica, mas você não quer esse red dot aqui, você quer apenas o pontinho azul. O pontinho azul é o último que você desbloqueia depois de dez desafios. E o primeiro desafio são duzentas baixas utilizando mira holográfica. Ou seja, primeiro utiliza mira holográfica, depois cinquenta tiros da cabeça holográfica de combate. Você precisa ir mudando a sua mira. Essa aqui é a PX-5. Você precisa usar miras que você não quer usar simplesmente para você desbloquear uma nova retícula. Isso aqui é um saco. Vários jogos de tiro diferentes de outras empresas liberam para você customizar a sua retícula do jeito que você quiser. A Activision colocou dentro do jogo alguns retículos bem interessantes aqui, mas a gente tem que ficar fazendo desafiozinho para liberar cada um deles. São desafios que no Warzone levam ainda mais tempo, porque você precisa de duzentas baixas. Duzentas baixas no Battle Royale, onde muitas vezes você termina um jogo com quatro, cinco, não é tão tranquilo quanto no multiplayer, que você faz vinte por jogo. Então, um ponto negativo aí para o Call of Duty Warzone, eu acho que a Activision devia pensar em liberar essa customização de retículas para todo mundo, já que, por exemplo, no caso dos snipers aqui, é uma das coisas que mais me irrita, né? A minha mira padrão de sniper é essa, com um triângulozinho. Ninguém quer usar isso aqui. Eu quero uma cruzinha, eu quero um negócio... Eu quero essa aqui, por exemplo. Eu quero esse pontinho aqui no meio. Na verdade, não dá para usar, porque eu tenho que fazer duzentos desafios aqui. e ninguém tem paciência para isso. Outra coisa que nesse jogo não é interessante é que nós não temos status numéricos e objetivos sobre as armas. Nós não temos informações objetivas sobre o recuo, nós não temos informações objetivas sobre a cadência de tiro, sobre o dano de cada arma. Aqui eu estou com a Ram 7 equipada. Se você coloca a Ram 7 e compara com a M4A1, vê ali que o dano está mostrando que o dano da Ram 7 é menor que o dano da M4. E isso a gente já sabe, por exemplo, através de data mining, através do esforço de criadores de conteúdo americanos, que isso não é verdade. Então, os gráficos ali são imprecisos e a empresa Infinity Ward não libera para a gente as informações numéricas sobre as armas. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu jogava Battlefield 4 é ficar mastigando esses números para decidir qual arma e quais attachments, quais acoplamentos, quais escolhas seriam mais interessantes para fazer o seu fuzil ideal. Isso é uma coisa que dá muito prazer em todo jogador. Infelizmente, no Call of Duty Warzone, nós não teremos isso. O último aspecto que eu acho bizarro e desnecessário no jogo é a quantidade de RPG. Lança-mísseis comuns no começo do jogo. Você cai e tem RPG para todo lado em quantidade. É uma arma branca, de qualidade branca, que serve muito para parar veículos. Então, pode ser utilizado para, entre aspas, descanterar o primeiro aspecto que eu falei, que é o aspecto de os veículos estão muito fortes. Mas, eles são efetivamente usados para isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Você pega um RPG, você saca o seu RPG e você explode um squad. Beleza, eu estava em live, eu estava brincando, eu me explodi, mas explodi um squad. Eu não acho que isso é divertido para quem está ruxando, para quem já conseguiu uma baixa em cima do meu squad, vai lá e toma uma explosão e perde o jogo. Entendeu? Tem players que efetivamente descem no jogo, pegam o RPG, pegam mais um míssil e vão para cima do esquadrão e acertam ali um, dois mísseis e conseguem um player matar três pessoas com uma arma e um método que é discutivelmente tease, que é um pouco roubado, sacou? Então, esse aspecto não me agrada no jogo. Aparentemente, e isso a Infinity Ward não revela nos pets, mas eles nerfaram um pouquinho do dano do RPG. Esses dias eu tomei um RPG na boca, seria um RPG que ia me derrubar, ou ia me mandar direto para o Gulag e eu ainda fiquei com 20 de vida. Então, se o RPG direto, ou se uma explosão muito próxima de RPG, não estiver mais matando um jogador e estiver dando dano extra nos veículos, acho que é um ponto positivo para a Infinity Ward, se vocês já tiverem pensado nisso, já tiverem consertado isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam desses pontos que eu coloquei aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro e até a próxima.